Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazer pra vocês mais um vídeo de ar aqui no canal, onde vou tá fazendo o vídeo mais pedido do canal, que é como habilitar o dano nos dinos e nos players, isso mesmo galera, o pessoal tem pedido bastante, então vou fazer esse vídeo bem rápido pra vocês entenderem, tá? Tá? Primeiramente vocês vem em Roll Solo, tá? Pra vir em level alto, tipo de um level um pouco mais alto, você vem aqui e muda a dificuldade, tá? No caso eu coloco sempre 4.0, aí vocês vem aqui ó, tem as partes de cima aqui ó, geral, rules, world, stats, engram e more, aí vocês vem aqui em more, no caso, eu não sei falar inglês, mas é isso mesmo que vocês vão entender, tá ligado? Então é isso daí, aí vocês vem aqui ó, show floating damage test, vocês vem e habilita essa opção aqui, pronto, habilitando essa opção, vai começar a dar dano nos dinos galera, isso mesmo. E como que faz galera? Também pra tá aumentando aí, pra diminuir no tempo de acasalamento, você vem aqui ó, mate interval, você zera, só que infelizmente não dá pra diminuir tanto, então é o máximo que vai dar pra diminuir pra botar mais ovo, botar ovo bastante, uma atrás do outro, é só você zerar aqui também, ele vai botar uma atrás do outro. Eu deixo sempre aqui ó, é no caso 0.3, pode deixar o 0.6 aqui no caso, vamos lá, peraí, 0.3, tá? Isso daqui é pra botar o ovo mais rápido, vocês podem deixar assim ó, 0.3, e depois galera, pra o ovo ir mais rápido, tipo no caso, quando você coloca o ovo fertilizado, pra ele chocar, aqui é pra aumentar o tempo, pra ele chocar mais rápido, e pra maturar o, pra o baby crescer e virar adulto, é aqui. Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vídeo bem rapidinho, tamo junto, é nóis!